MÚSICA MÚSICA Além dessas visões noturnas ou diurnas desses eventos naturais, desses objetos não identificados, as pessoas sentiam que estavam sendo invadidas. O foco do vídeo é mais no século XX, e um pouquinho aqui do começo do século XXI, mas essas, como eu disse há pouco, essas aparições, esses eventos naturais, eles se estendem por séculos na humanidade. E além dessas aparições, os seres humanos sentiam que estavam em contato direto com os alienígenas. Contato direto até demais, vamos dizer assim. Muito contato, por se dizer. E que tipo de contato? As abduções. Vocês já devem ter ouvido falar nas abduções alienígenas, onde pessoas são raptadas, tiradas da sua casa, enfim, da onde quer que estejam, e são levadas para as naves interplanetárias, e lá os alienígenas fazem diversos experimentos, geralmente de cunho reprodutivo, eles querem saber sobre os órgãos sexuais dos homens, das mulheres, eles querem saber como funciona. E isso é reflexo de uma sociedade que oprime qualquer pensamento sexual. Os relatos de abduções, geralmente eles ocorrem, eles têm um padrão, mas podem variar, esse padrão é durante a noite, quando a pessoa está dormindo, sozinha geralmente, e ela sente angústia, falta de ar, ela sente que ela não consegue se mexer na cama, ela sente que estão, ela sente presença no quarto, uma presença muito forte, muito significativa, no ambiente que ela está. Ela consegue ver pessoas andando, ela consegue sentir ela sendo tocada, dependendo do grau do alienígena, vamos dizer assim. E essa situação do sono, em que a pessoa está paralisada, que ela está ofegante, falta ar, sente presença, ela foi muito bem estudada. Uma escritora, chamada Shelley Adler, no livro Sleep Paralysis, ou Paralisia do Sono, ela explica muito bem todas essas sensações de presença, de falta de ar, de dormência no corpo, sensação de estar flutuando. Ela explica, em detalhe, o que vem a ser, ou porque ocorre essa sensação de estarmos não mais sozinhos. Eu vou colocar o trechinho do livro da Shelley Adler aí, ou Paralisia do Sono. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Vocês vão ver que realmente, pessoas sérias estudaram a fundo o que são, ou que é, na verdade, essa sensação, que as pessoas que são abduzidas, elas sentem. Vamos ler o trechinho. Em diversas culturas e através da história, encontros com espíritos noturnos possuem muitas similaridades. Entretanto, este comum acontecimento parece apontar para um mesmo denominador biológico comum. Experiências individuais podem conter detalhes distintos da latente cultura local e suas interpretações. A experiência dos pesadelos, entretanto, apresenta uma oportunidade única para estudar reciprocamente a influência cultural e biológica, fornecendo uma lente na qual podemos enxergar a conexão entre mente e corpo. Os pesadelos ilustram a dinâmica e as consequências da interação entre crenças culturais e fisiologia humana. Foi depois de ler esse livro que eu denominei Cultura Alienígena. Como vocês podem ver, na passagem de Adler, ela fala que a cultura, sim, exerce... A cultura em que a pessoa está inserida, ela exerce uma força, vamos dizer assim. Ela exerce um... Ela determina o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, o que até a própria pessoa sonha. E quando a pessoa tem essas visões, nesse determinado estado do sono, ela geralmente está num período do sono chamado REN, que é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Ocorre mais ou menos quase no final do sono, ou no sono profundo, e ali o cérebro está produzindo, como posso dizer, está gerando, está em contato, vamos dizer assim, com o inconsciente. Então, ele está meio acordado, meio dormindo. Estamos num mundo de sonhos e, ao mesmo tempo, num mundo real. E qualquer imagem que você veja, pode ser um cabide, uma camiseta, qualquer coisa pendurada, o nosso cérebro, primeiro, ele tenta enxergar o todo. Depois, ele começa a detalhar a imagem. E nesse momento de euforia, dormência, pavor, a pessoa vê um objeto, nos casos de aparição visual dos alienígenas, ela prontamente identifica um hominídeo, um humanoide. Essas imagens com duplo sentido, elas têm uma denominação chamada Gestalt, que, do alemão, significa imagem ou figura. Vou colocar um dos exemplos mais clássicos de Gestalt, e vou colocar alguns outros. Vocês podem perceber que, dependendo da forma que analisarmos a imagem, ela pode aparentar significados diferentes. E, além das visões, como eu disse há pouco, a opressão a instintos sexuais também causa essas alucinações. Por exemplo, as pessoas acordam como se tivessem feito o sexo, sentindo, não o prazer propriamente, mas as funções do corpo, elas são ativadas durante esse período do sono, por quaisquer motivo. Pode ser um pensamento antes de dormir, ou um sonho erótico que a pessoa teve, e dá a impressão que, realmente, ela teve uma experiência sexual durante o sono. Antes da cultura alienígena ser estabelecida no século XX, essas figuras sexuais, elas estão espalhadas em diversas culturas ao longo, ao redor do mundo. Por exemplo, nós temos os sucubus, vou colocar a imagem deles, para vocês se familiarizarem. Sucubus, íncubus, nós temos demônios na China, temos bruxas, que causavam essa paralisia do sono, e também causavam sensação de medo, pavor e também experiências sexuais. Para resumir aqui o vídeo, ou os vídeos que eu acho que vou cortar em dois, o que seria essa cultura alienígena? Ela é essa cultura de que tudo que nós vemos, que não entendemos, por exemplo, no caso aqui, OVNIs são ETs. Então, é muito difícil, do ponto de vista crítico, senão não precisa ser cientista, apenas ter pensamento crítico. É muito difícil, do ponto de vista crítico, você olhar um objeto que você não identifica e já taxá-lo como alienígena. No final do mês passado, ou começo desse mês, eu não sei a data exata, foram liberados novos arquivos mostrando vídeos de objetos voadores sendo perseguidos por caças norte-americanas. Eu não tenho muita informação do que poderiam ser esses objetos voadores, mas aí, novamente, alimentou a cultura alienígena. Se eu puder deixar um conselho, sempre que aparecerem esses OVNIs, seja documentários, jornais, revistas, o que quer que seja, a primeira coisa que deve-se pensar é que não são extraterrestres, não são alienígenas. É uma resposta direta do ser humano querer encontrar algo familiar em tudo. É uma resposta evolutiva do ser humano tentando olhar algo e falar ah, eu conheço que isso pode ser um humanoide querendo me visitar, invadir a terra, dominar tudo, me levar ao seu líder, enfim. E por aí vai. Então, se eu puder dar esse conselho é que tenha um pensamento crítico. Não é porque algo não é conhecido que ele é fantástico, que ele é misterioso, que ele é mítico. Não é porque você viu um OVNI ou porque você ouviu um relato ou porque você viu um vídeo de que é um alienígena. Esse pensamento não criterioso, esse pensamento não crítico, ele é ruim. Ele dificulta não só nessa área científica, mas em tudo na vida. Se nós pudermos olhar as coisas com um pouco mais de cautela, com certeza nós entenderemos o nosso universo de forma melhor. Poderemos até conviver melhor com nós mesmos. Eu costumo falar nas aulas que as pessoas procuram vida inteligente fora da terra. Vamos encontrar vida inteligente aqui primeiro? Esse é o conselho que eu dou. Analisem as coisas com critério, ainda mais com essas coisas voltadas para o fantástico. Não é possível que você olhe um objeto voador e fale ah, tá ali um alienígena, vai soltar um raio laser em mim. Não, não é assim que funciona. A natureza, ela não responde aos nossos estímulos. É o contrário. Nós que respondemos à natureza. Então, se olharmos um evento, o nosso cérebro, ele tenta encaixar em alguma coisa que nós conhecemos. Porque nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo daquilo que não conhecemos. Então, quando você, mesmo que inconscientemente, quando você fala que é um OVNI, aquele OVNI é um ET, você já deu uma resposta. Ou seja, aquele desconhecido já não te assusta mais, porque ele não é mais desconhecido. Espero que tenha sido claro o porquê é importante ter o pensamento crítico e o porquê os OVNIs e os UFOs, como quero chamar, não são sinônimos de ETs e provavelmente não são alienígenas. dependendo de como esse vídeo se sair nas redes sociais aí pela internet, eu posso fazer a continuação dele falando da escala de Kardashev, das tecnologias de transporte que possivelmente nós teremos e que possivelmente é uma civilização um pouco mais avançada que nós pode utilizar para viajar pelo cosmos. Mas é campo especulativo teórico. Ok? Mas é válido cientificamente porque ele já foi estudado. Apenas não temos a tecnologia no momento para fazer alguns avanços rápidos nessa área de exploração espacial. Esse é um recado. OVNI não é sinônimo de homenzinho verde, não é sinônimo de Tebilu, não é sinônimo de marciano, jupiteriano, reptiliano. Nomeia, hein? Quem quiser comentar, fique à vontade. Não seja grosseiro nos comentários porque eu sei que esse assunto causa muita paixão. Desperta mesmo. Como assim? Você não acredita nos alienígenas? Me faça um favor. Pense primeiro se os alienígenas, o porquê os alienígenas viriam aqui. Vamos ver as melhores respostas. Eu quero saber de vocês. Escrevam aí o motivo para os alienígenas nos visitarem. Pode ser qualquer motivo. Eu colocaria pizza, açaí, são motivos simples. Tá bom já, né? Eu vou acabar o vídeo aqui. Se tiverem uma boa, ou melhor, se esse vídeo tiver uma boa resposta, eu faço sobre a escala Kardashev e as tecnologias possíveis. Agradeço por terem aguentado esse maluco aqui falando sobre alienígenas. Ou melhor, não falando sobre alienígenas. Vejam só. E até a próxima. Parafraseando um alienígena que eu gosto muito. Vida longa e próspera.